Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô aqui pra trazer um ritual muito lindo, muito simples de ser feito, e ele é ideal pra ser feito nesse período de chá tortica, aniversário de Ganesha. Por quê? Porque Ganesha, ele tá se aproximando cada vez mais da Terra, e ele tá com os ouvidinhos dele inclinado pra todos os pedidos. Então, esse é um momento muito propício pra você tá fazendo esse ritual. É um ritual super simples, e eu tenho certeza que ele vai trazer todas as bênçãos que você quer, mas vale lembrar que é apenas um pedido só que você deve fazer, tá bom? Vale lembrar que você também pode fazer esse ritual em qualquer época do ano, tá? Porque todos os meses, dentro do calendário, diferente do nosso calendário, ele, Ganesha, né? Ele vem na Terra pra recolher todos os pedidos e ele volta, né? pro seu plano superior, levando todos os, sabe? Todos os desejos, os anseios, as mágoas das pessoas, e ele transmuta tudo isso, né? Seja as coisas ruins e traz coisas boas pra gente. Então, é muito importante você fazer que seja um puja no mês, tá? E também você pode fazer esse ritual de apenas um pedido só, e você pode fazer ele todos os meses, tá? Mas tem que ser sempre o mesmo pedido. É importante isso, tá? Outra coisa importante também é o mel, que você vai utilizar um pires, papel, lápis, pra você escrever o seu pedido, e cardamomo. Acho que é assim que fala, né? Português. Eu acho que é assim. Mas, enfim, é super simples, eu vou explicar o passo a passo pra vocês, tá bom? Então, bora. Gente, olha só, coisa muito simples, um papel, ok? Um pires, melzinho, ok, ó. Mel tá lacradinho, é um mel virgem, né? É assim que fala. Ganeshita bebê que eu ganhei da Cláudia, olha que lindo, olha só. Ganesha, ó, essa aqui é do Gato Negro, tem no Instagram da minha amiga Cláudia pra vocês encomendar um. E nessa época de chaturte, é um presente lindo que vocês podem tá aí adquirindo, tanto pra vocês mesmo, tanto também quanto pra pessoas que vocês sabem que amam Ganesha, tá bom? Então, fica a dica aí, bebê Ganesha tá aqui comigo. Voltando, uma caneta e o cardamomo, ok? Simples assim, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou escrever o meu pedido, o meu único pedido, tá? Eu vou escrever o meu pedido aqui, e depois eu vou colocar mel. Não precisa ser muito mel, tá? Uma colherzinha de mel já basta, aí depois eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Tá bom? Bom, olha só. Eu escrevi e dobrei, tá? Tá aqui atrás o meu pedido, tá bem? Então, isso aqui pra exemplificar pra vocês. Ganesha, me conceda este pedido. É apenas uma inspiração pra vocês. Aí vocês vão escrever aqui o pedido de vocês, um pedido só, e escrever Jai Ganesha, certo? Então, eu vou dobrar o meu papel aqui, e depois a gente vai jogar o restante das especiarias do mel e do cardamomo, ok? Olha, prontinho, tá? Tá aqui, tá escrito, ó, pra vocês verem que tá escrito aqui. Esse é o meu pedido, e você pode repetir ele todos os meses. Assim que realizou, você pode trocar de pedido, tá bom? E você vai fazer isso aqui, vai pegar uma colher, tá? Vou até colocar o pote de mel aqui, pra não acontecer nada, né? Aí eu vou pegar o mel, coisa simples, tá, gente? Não tem nada de mistério aqui, ó, o mel. E daí a gente vai entoar o nosso mantra, nove vezes, tá bom, gente? Ongangana pataye namaha 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 Depois a gente vai entoar de novo, tá bom? O mel é bom, né, gente? O mel é muito bom Certo Eu vou vir com o meu cardamomo Que é uma especiaria sagrada pra Ganesha E vou salpicar, tá? Certo? Salpicou O que que a gente vai fazer? Vamos levar pro altar de Ganesha, ok? Vamos lá Levar pro altar de Ganesha que tá aqui do lado O meu incenso já tá acabando Eu vou apresentar pra Ganesha Nove vezes, tá? A gente vai rodar E vai mostrar pra ele Que a gente tá ofertando Essa... Todo o nosso desejo pra ele E que nós fizemos aqui Dentro do ritual hindu A mistura do mel e o cardamomo Tá bom? Vamos rodar nove vezes E vamos colocar aqui do lado E vai ficar durante nove dias Nove dias, ok? Nove dias Esse pedido aqui Junto com o mel E junto com o cardamomo Ok? Dani, o que eu faço no final? A gente vai pegar E vai deixar na natureza Depois tudo isso aqui A gente pega e usa Normal esse pratinho E pronto Mês seguinte A gente faz de novo O mesmo pedido Ganesha realizou? Realizou A gente passa pra um outro pedido Simples assim, gente Simples assim Ok? Oferte pra Ganesha Todos os dias um incenso Tá bom? Que ele vai ficar super felizinho com isso Então faça isso, gente Todos os meses Que eu tenho certeza Que Ganeshita vai atender Tá bom? E aproveite, gente Essa época linda do chatorte Pra perdoar Pra amar Pra colher os frutos De uma empreitada toda De um ano todo Aproveite também Pra amar Pra ser caridoso Caridosa Aproveite esse momento Pra se conectar Com Ganesha Com o seu Deus interior Ou o que seja Com você mesmo Tá bom? Porque esse é um momento Muito propício De que Ganesha Ele vem até a Terra Recolhe todos os pedidos Ele vai também Sondar o seu coração Vai ver quem você é E eu tenho certeza Que ele vai transformar A sua vida Numa vida Maravilhosa Numa vida Na verdade Dos seus sonhos E é isso Se você gosta Desse tipo de conteúdo Gente Deixa aqui embaixo Tá bom? Nos comentários Se você tá gostando E coloque também A sua dúvida Tá bom? E é isso Um beijo lindo Na alma de vocês Fiquem com Deus Fiquem com os deuses Fiquem com Ganesha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau